Música É um prazer estar podendo homenageá-lo, eu sou aqui contribui muito, contribui muito, contribui aqui no Brasil e nada melhor do que a gente fazer, oferecer a verdadeira verdadeira, não tem nada melhor também do que educação, qualidade, ciência, tecnologia, pesquisa, movimento, e é isso. Música Para dar uma perspectiva de futuro, para as famílias, nada melhor do que educação, educação, educação. Música 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 Música